Vocês estão vivendo, em meio ao caos humanitário, também o registro de segurança pública? Ah, sim, Elisa, alguns elementos pontuais. Não é uma coisa disseminada, não é uma terra de ninguém. Mas, infelizmente, as facções, o crime organizado, porque a gente sabe que está em todo o Brasil, e aqui não é diferente, nós estamos numa cidade metropolitana, terceira cidade do Rio Grande do Sul, segunda cidade da região metropolitana, nós temos problemas das facções. Então, ocorreram, sim, ações pontuais, mas a Brigada Militar, que tem uma atuação reconhecida, a Polícia Civil, nós estamos com policiamento ostensivo na área seca e na área inundada, e com patrulhas da Brigada Militar atuando também na área que está inundada, que é a metade da cidade inundada, metade seca. Então, por isso, a gente está, claro, tem pontuais, os meliantes estão, os marginais estão atuando, ocorreram episódios, mas não é uma situação de convulsão. É claro que há aqui um problema também de patrimônio, né? As pessoas acabam tentando esses meliantes, marginais, roubando o pouco que ainda restou, porque é importante entender que as pessoas perderam tudo, roupas, móveis, a casa, a casa de madeira não vão resistir a essa água. Obrigada.